Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu queria começar este vídeo aqui falando com vocês que eu estou muito feliz que hoje teve muitos inscritos novos teve muitos comentários positivos nos vídeos eu fico muito feliz, se você é um inscrito novo aqui no canal minha gratidão pela sua inscrição aqui muito obrigado por assistir os vídeos pela força que vocês estão dando aí, tá bom? Eu estou muito feliz aqui no canal, vocês estão me ajudando ainda bem que está tudo caminhando aí e eu vou tocar uma música aqui do MC Quequel eu espero que vocês gostem, se você gostar já sabe, dá o seu like, compartilha, envia para os seus amigos tá bom? Vamos lá! E aí 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 Uma coisa simples aí E aí E aí Porque eu, tipo assim, eu acho que, tipo assim, o que eu mostro pra vocês aqui tem que ser original, com erro, sem erro, entendeu? Acertando, errando, eu acredito que tem que ser o que eu sei, entendeu? Eu tenho que mostrar o que eu sei, não adianta eu pegar um vídeo meu, editar no computador, fazer ficar perfeito E, tipo assim, tá passando pra vocês uma mentira, passando pra vocês uma coisa que eu não sei fazer, entendeu? Às vezes, um vídeo que eu tô cantando, afinar minha voz e pular afinadinho, entendeu? Sendo que minha voz, às vezes, eu erro, o violino, às vezes, eu erro, entendeu? Eu quero, assim, que de toda forma o meu canal tenha a verdade Eu espero que vocês tenham gostado da minha verdade nesse vídeo aqui, tá bom? Um abraço, um beijo